Música Mulheres são presas acusadas de tráfico na BR-317. Com elas a polícia encontrou quase meio quilo de cocaína. As acusadas foram presas nas proximidades de senador Guilmar. As duas já estão no presídio em Rio Branco. Repórter Almir Andrade tem as informações. A polícia rodoviária federal conseguiu fazer a apreensão da droga aqui na BR-317 próximo do município de Senador Guilmar. Duas mulheres que estavam indo para Rio Branco foram presas em flagrante. Elas estavam num táxi na hora da prisão. Em depoimento as mulheres afirmaram que compraram a droga na cidade de Cobija e estavam levando para Rio Branco cerca de meio quilo de cocaína. A polícia rodoviária federal levou as duas mulheres para a delegacia da polícia federal em Rio Branco. Em seguida foram encaminhadas para o presídio da capital, onde vão responder por tráfico internacional de drogas. As duas mulheres são aqui do município de Epitassolândia. Portanto, é mais um bom trabalho da polícia rodoviária federal na BR-317 fazendo a apreensão de drogas do município de Epitassolândia ao Almir Andrade para o Gazeta Alerta. Música Música